Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o poeta Ruperval. Hoje, 31 de dezembro de 2022, o último dia do ano de 2022. Quero desejar a todos vocês, meus seguidores das redes sociais, um feliz ano novo, que o ano de 2023 seja repleto de paz e bênçãos na sua vida, com Jesus Cristo no seu coração. Quero pedir, acesse o YouTube, Poeta Ruperval Eventos, o Instagram, Poeta Ruperval Eventos, o TikTok, Poeta Ruperval Eventos, o Kawai, Poeta Ruperval Eventos, e o Telegram, Poeta Ruperval Eventos. Essas são as minhas redes sociais. Quero mandar um abraço para os apoiadores do Poeta Ruperval Eventos, o Grupo Ima, a Liga Juruá de Futebol de Salão, e desejar, desejar feliz ano novo. Que o ano de 2023, aquelas pessoas que são maldosas, possam ter amor e paz no seu coração. Não deixe para dar amor e paz só em épocas festivas. Dê amor e paz todos os dias do ano. Jesus Cristo está voltando para vir buscar a sua igreja, no qual é eu e você. Amém? Um abraço do amigo Poeta Ruperval, para os meus filhos, Paulo Roberto e Pedro Luca, para os garotinhos do time da esquina, do time do Atlético Mineiro Master, e da Escolinha Esporte Clube, no qual eu sou o presidente. Muito obrigado a todos. Fique com Deus. Feliz Ano Novo.